Rapaziada, boa tarde, bem-vindo ao site Playboy E aí irmãos, eu venho nessa tarde aí, de quarta-feira Falar pra vocês aí sobre o MCPR Atitude mal posta, atitude feia que ele fez com a Gabi E aí, deixa eu falar pra você MCPR De cola não parceiro, volta a sua origem que você já foi mais humilde meu parço Chamando a mina de vagabunda, falando que a mina vai dar pra você meu parço Deixa eu falar pra você, atitude de vacilão, ramelão A mina em momento algum falou que ia dar pra você meu parço E outra, não adianta querer se explicar, pedir desculpa pela internet não parço Nada melhor do que você programar um show na cidade dela parceiro Por sua conta, não é da conta dos outros não Sua conta e nada melhor do que você pedir desculpa Em público, igual você humilhou a mina, parço Certo? Essas atitudes suas aí, parço Pode rolar um dano dos morais, meu parço E você tá fudido Pensou se a mina é mulher de irmão, parço? Mulher de vagabundo? E você vem com essas atitudes isoladas? Rosca o bigode não, parço Tá errado Ai, já fui fan seu, mas ó Sem maldade Perdeu a moral, parço Quem curte o ser também é ramelão Porque você, mano Logo você dando dessa, parço Tá tirando, ó Comunidade, ó Deve ter vergonha de você aí, ó Humilhando seus fãs E aí, parço Devolver o ingresso da mina Não vai acabar com a discriminação que você fez entre ela Chamando a mina de vagabunda Falando que você não comeria ela Lógico que você não comeria Ela não quer dar pra você não, meu parço Certo? Volta aí, ó Ao pé vermelho, meu parço Volta a favela que você saiu Seja mais humilde Não é só porque você deu um qualquer, meu amigão Vai se crescer em cima dos pobres, não, parço Certo? É o dinheiro dela que fez você crescer na sua vida É o dinheiro dela que compra a bosta do seu CD Então, parço Atitude isolada Você não tem que pedir desculpa na internet, não, parço Faz um show da sua conta aí, ó Tira do seu bolso Na cidade dela E pede desculpa Beleza? Aí, fica pra vocês aí, ó Playboy aí, ó Mais um site novo aí É MCPR Vacilão